Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, carotinha. Hoje teremos a presença de quem? Nina Taboada, é pra sacanar isso aí, né? Psicóloga. Nina Taboada, doutor Marcos Bernardini, Kleber Bambam. Nossa! Assim não vamos. Como é que é isso aí? Paulinha explica. Paulinha explica. Paulinha explica, por favor. Kleber Bambam. Kleber Bambam. É que todo mundo tá acompanhando. Sim. Todo mundo mais ou menos. É, o cara do Big Brother foi expulso, é isso? Exatamente. Marcos do Big Brother foi expulso. O assunto é... A Síria bombando. Relacionamento abusivo e... Falou cuspindo na cara da mulher, é isso? E agressão contra a mulher. Então, não tem como não falar de outro assunto a não ser esse, mediante a tudo que tá acontecendo, as redes sociais estão... Bom, bom, bom. Nossa, tá uma loucura. Tá uma loucura. O Brasil parou. O Donald Trump tweetou. O Trump acabou de jogar o místia por causa do Big Brother. O relacionamento não tava fácil, mas esse estressor, ele só vai trazer a tona que já tá lá dentro. Sim. Ele não cria uma coisa do além. Nossa, a pessoa tem que ressaltar que o Big Brother tem que criar situações, né? O Big Brother é um jogo, né? Mas, doutora, a senhora há de convir comigo que o grande problema... Tá rindo o quê, Feinha, ali? O grande problema. Olha que advogado, é falta de respeito. Eu vejo muito homem dar soco na mesa. Sempre vai ter... Você tem quem assiste, você tem os especialistas de Big Brother. Eu assisto o Big Brother, até porque, vira e mexe, o assunto Big Brother vem pro meu consultório. Bom, bem, seu cliente, seu paciente. Vou venha a ser. Não tem quebrar tudo, fazendo se rosca direto e aí... Alternada, né? Não, eu perguntei pra ela, porque tá todo mundo perguntando pra ela, às vezes ela viu, assim, de relance, assim... Porque a gente tá discutindo mais do que Big Brother, e aí, claro, não vou tentar... Não, acho que não, eu acho que não. Você não tá discutindo mais do que Big Brother, você tá discutindo aqui o que aconteceu, aquele fato lá. Você tem que saber o que o programa acontece, a pressão que gera, a polêmica que gera. O fato dele ter agredido a menina ou não, pode acontecer na rua. Ali é um programa que gera polêmica e gera situação. É diferente. É, eu achei bacana o que você disse, que na segunda vez que você participou, você viu que você não tinha condição e você sai. Exato. Eu acho perfeito, assim, se não tem condição, se vai extrapolar, sai. Porque vai dar problema. Então, mas vamos ressaltar, vamos ressaltar. Eu fui... Não, não perdi dois milhões, é que na época que eu ganhei... Ele perdeu. Não, ele perdeu. Ele é um e meio, não é? Ele perdeu. É um milhão e meio. Você ganhou 500 mil. É, não, na época eu ganhei 500 mil, só pra você saber, cara, eu valia mais que um milhão e meio hoje, tá? Porque é proporcional, refrigerante custava um real, hoje custa cinco. Então é proporcional, tá? Só porque você agora é... Toma! Só, 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 só. Você agora é doutor, você agora é doutor. Vai trabalhar no Ministério da Fazenda, porra, você não tem capacidade pra isso, ok? Você era meu fã. Segura um pouquinho, jogador, segura um pouquinho. Jogador o quê, cara? Você era meu fã, hein? Você é rato de laboratório, não sei por que que não arrancaram tua cabeça. Tá louco, jogador, tá louco. Rato de laboratório, vai te falar, jogador. Eu tenho uma pergunta. Você vai falar de Big Brother, rapaz, como se isso fosse um orgulho, cara. Pra mim é, porra. Pra você, é pra mim, não, porra, e aí? Você se enquadra comigo? Não é questão de enquadrar, não, irmão. Você não tem nem comparação com o ministério do meu fã. Mas eu não tô nem aí, cara. Você tá aqui 10 anos, tem 15 de televisão. Eu respeito você. Agora você veio, agora, querendo dar pedrada em mim, amigo? Ali é a convivência. Mas tem o jogo também, você tem que se defender nas provas, você tem que saber sobre essa isso, tem que fazer uma dobradinha com alguém pra votar na outra pessoa. Ali é um jogo, deixa bem claro, ali é um jogo de convivência. Não com as pessoas que você tava convivendo na casa com o público. Agora é, cara, é que é meu fã, não adianta lá. Ele gosta de mim, ela pode falar, meu irmão, eu dou uma porradinha. Eu gosto de mamãe, eu gosto de mamãe. Eu sei que você gosta de mim, pô. Não, não é porque... Meu amigo, meu amigo. Eu queria saber. Ô, mina, é porra. Agora a gente não pode ficar só julgando o cara por ter tido aquela atitude ali, realmente. A situação toda ali criou aquela atitude do cara, mas eu tenho certeza que aqui fora não faria nada daqui, nem um terço. Pegar pra mim, valeu, valeu. Você é fora. Cuidado, porque aí se a menina tá de minissaia, criou contexto pro estupro. É o mesmo discurso. Exatamente, ela tá instigando, isso é um absurdo. É o mesmo discurso, é o mesmo... Se tá trânsito, eu tive uma situação onde eu pude agredir o cara. Autocontrole. Baixo galã. Nós temos que entender as mulheres, porque as mulheres, elas são seletivas. Sim. Começa da própria estrutura da fêmea. A fêmea, ela tem um óvulo que vai fecundar um espermatozoide. Sim, bá. Então o que acontece? Não é que a mulher não queira ser cortejada e ela tenha que andar de burca na rua. Não é isso. A mulher, ela quer ser cortejada. Ela quer parecer bonita. Por quê? Porque no instinto dela tá que ela quer ter um filho. A gente só tem que pensar uma coisa. Se a mulher falar não, é não. É não. Não é aquele que ela quer. Pronto. Obrigada. É melhor. Falou bonito. É simples. Falou bonito. É básico. É básico. Só que a gente não entende isso porque a gente é homem. A gente... Ah, eu quero pegar. Eu quero isso. Eu quero queja gula. Não é hora, isso é bicho. Existe uma rotulação que é horrível as pessoas fazerem. Tipo assim, ex. O Romário é o ex-jogador de futebol. Ele é o campeão do mundo. Então todo mundo é ex. O ex, o Oscar, ex-jogador de basquete. Porque o ex-Big Brother tem que ser taxado como ex-Big Brother. Ele foi um participante do Big Brother e acabou aquele momento. Então as pessoas têm essa ex. Que muitos são por inveja, falam isso. Não, eu acho que é assim. Rotular o que o Bambam tá tentando falar. A pessoa, ela rotula, talvez. A gente tem uma tendência enquanto humano, e isso a sociedade como um todo e a mídia adora, é a vitimização. Ah, eu sofro porque é meu caso. Porque é o mais fado. Porque é nananã. É a culpa que é colocada. E aí, quando, por exemplo, existem vários caminhos de autoconhecimento e autoprimoramento. A terapia é uma delas. Acho que falta a leitura. Tem muita, falta um monte de coisa, mas... Leitura pros filhos, é isso que tá faltando. Pro Bambam também. Aí, mas é interessante, porque às vezes a gente pode cobrar de uma outra... Vamos... Vai lá. Hoje é dia do vídeo. Eu quero parabenizar todas as tribos conhecidas. As tribos full. Cara, você sabe falar. Preparou essa daí. Quais são as tribos que tem, Índia? Tribos full, papachana, que dá o ano. Papachana. Papachana. Eu gostei da papachana. Eu não conhecia. Eu sou que dá o ano. Eu só conhecia que dá o ano. As sessões quartas e quintas no Teatro Porto Seguro. Está aqui, senhoras e senhores, Nívia Estelman e Guilherme Buri para conversar com a gente. Que beleza, tudo bem, dona Nívia? Beleza, bom estar aqui. Tá quanto tempo? Muito tempo, né? Você está mais linda. Ah, pá. Você está mais linda. O tempo está passando. Não tem problema. Você acha que é isso? Ou você acha que é uma coincidência? Não, eu acho que não. Minha mãe e meu pai são casados a... Quem dera se eu fosse assim, 40 e... Mas é outra época, né? É outra época, né? Eu tô casado há muito tempo, não quer dizer nada. Não, não quer dizer nada. Isso é verdade. Mas assim, como eu sou filha deles, eu vejo que eles são... Eu sou casado há 40 anos, é uma merda. É uma tristeza, é uma tristeza geral. Eu tô há 5, tô há 5, tá bom. Porque todo mundo chega e fala assim, nossa, que linda essa relação. Nossa, que maravilha. Ai, que lindo. Ai, os anos casados. Que beleza, você não sabe a merda. Porque Deus não dá tudo. Deus dá um homem incrível, honesto, mas ele é ruim de cama. Mas dá um cafajés que dá um trato na gente, amiga. Nossa, mas eu tive cafajés sérios, assim, coisa pesada, né? Sério? Tipo o quê? É Maia? Tipo... Não, você é Maia, não tá na minha lista. Você é Maia. Ele sacaneou só uma vez. Peraí, deixa ela falar, deixa ela falar. Vocês estão muito... Muito perigosos. É, muito perigosos. O Daniel... Ela conheceu a Marcela, é a minha querida amiga, mãe do meu filho. Não, ela tá falando isso. Eu amo ela. É, o processo. Mas eu... Agora a pensão já diminuiu, depois dessa declaração. Exatamente. Ótimo. A gente tá negativando. Você ama a Nívia. Ele casou. Eu amo a Nívia, a Nívia sabe. Sim, a gente não. Já tivemos até uma relação. Sim, foi verdade. Mas ele não tá na peça. Mentira, gente. É brincadeira. Moronha, 2016. Ele é o que brota. Moronha. Moronha, 2016. Olha, Nívia. Banheiro do Zé Mari. O... O... O Zucama. O Zucama casou. Ele casou. Fez uma festa maravilhosa. Enorme. Você parou e tá pagando a festa. Mas é a última parcela. Última parcela foi. Paguei a banda. Obrigado, banda. Viva noite. A banda está... Paralama. É isso. Você dá risada. É só cagada. Eu sei. Mas hoje... Mas isso eu aprendi também a fazer. É não fazer mais festa de casamento. É só nunca mais. Olha, atenção. Você nem lembra da festa. Deixa eu contar. Eu sei que é muito importante na religião a festa. Tá pagando a festa. Não façam a festa de casamento. Pelo amor de Deus. Sempre vai ter. Pergunta na vida da Índia. Um velho... Índia. Um velho... Índia. O cara que mora com você há quantos anos? Há quase 40 anos. 40 anos. O pai das minhas duas filhas. O pai das duas filhas. E divide a mesma casa. Porque não tem... O vagabundo... Não tem dinheiro pra onde ir. Não. A gente chega uma hora que a gente não aguenta. Aí eu dividi a casa. Meteu um muro. Fez o tram. Muro. Fez o tram. Do lado índio e do outro cachacê. E quando eu vou dar, eu dou comida. Eu dou tudo pra ele. E eu ponho... Tem um muro assim. Eu ponho em cima do muro. Como um presidiário. Nossa. Ela põe em cima do muro um prato de comida. Tudo nós faz junto. Menos dormir. Mas separado. É. Tomar banho, tomar junto. Não, não. Não tomo mais. Não. Tem um muro. Não toma mais banho. Você não tá a entender? Há 10 anos... Tem um muro no meio. Ela dá um prato de comida pra ela. Banana, laranja, café. Há quantos anos? Banana, laranja e café. Há quantos anos tem um muro? Essa brincadeira já tá há quase 10 anos. Há 10 anos. Ela tá quase chorando. Há 10 anos. Ela tá no aplicativo. O Evandro tá com o Parrudo 42. Com muito sucesso. Tá, meu amor? Parrudo 42. É o nick dele. É o nick mesmo. No aplicativo. No Tinder dele. É, não. Hornet. Parrudo 42. É, Hornet. No aplicativo Hornet. Eu tô falando assim. Gordão Bivolt. Olha a minha descrição. Acredito em amor à primeira vista. Parrudinho querido. Gordão Bivolt. Você que decide. Gordão Bivolt. Gordão Bivolt. Você que decide. Então, mas é o que, Índia? Mas é porque vocês, aqui né? A Marina falou. Ah, eu vou surfar porque eu quero agradar. A gente, eu não podia agradar mesmo, mas porque ele era marceneiro. Pô, você vai dar uma gabeira pra ele. Fazer uma gabeira. Dá uma gabeira. Fazer a gabeira. Aí acelerar o índia. A outra foi surfar, né? Eu já até que não moria. É difícil fazer. É um erro, mas é aula de surf. É isso aí. Quem faz o armário? Que tamanho do marceneiro? É isso aí. Obrigado.